Não perturbar, que é o modo do celular que você ativa e a partir dele, o seu celular, ele entra no modo de não perturbação. Ou seja, se você receber uma mensagem, ele não te avisa. Se alguém te liga, ele não te avisa. E vários outros detalhes, tá? Pra que esse modo serve? Ele serve principalmente, principalmente no caso de, vamos imaginar o seguinte, tá? Você tá trabalhando ou você tá executando alguma tarefa ou mesmo essa aula aqui. Você tá assistindo essa aula pelo celular e aí fica recebendo aquele monte de notificações e te incomodando. Tem como tirar isso momentaneamente, tá? Você ativa o modo não perturbar e depois você configura e a partir desse momento, o seu celular, ele não recebe mais notificações, nem avisos, tá? Lógico que coisas e recados super importantes, o seu celular, ele vai te avisar. Mas, mensagem do WhatsApp, se alguém te ligou no seu telefone, tudo isso tem como você tirar. Claro, dentro lá da configuração do não perturbar, tem como você definir exatamente ali o que que você quer ocultar. No meu caso, por exemplo, olha só que interessante. Eu arrasto aqui pra baixo e tem aqui, né? O aviso do YouTube no quarto, eu posso tirar. Então, tá avisando, ó. A função não perturbar foi ativada até eu desativar. Ou seja, ela foi ativada e vai ficar ativada até eu desativar. E olha só, não tem mais nenhuma outra notificação aqui. Então, nesse momento, sempre quando eu vou dar aula, eu ativo esse modo não perturbar. Porque senão, imagina, eu tô aqui, né, dando aula, aí minha namorada me liga ou me manda mensagem, ou alguém me manda outra mensagem no WhatsApp, enfim. E aí vai ficar aparecendo aquele monte de aviso aqui em cima, enquanto eu dou a aula. Por isso que eu sempre ativo. Então, esse é um recurso que eu uso há muitos anos, em momentos específicos. É isso que eu queria, que eu disse aí pra vocês. Você ativa em momentos específicos quando você não quer ser incomodado. Tá assistindo uma aula? Ativa o modo não perturbar. Quando terminar a aula, você desativa. Você tá trabalhando e não precisa ali do celular pra poder trabalhar? Vai lá e deixa no modo não perturbar ativado. Então, isso aqui vai ser muito útil no seu dia a dia. E você pode também ativar esse modo não perturbar, principalmente, principalmente quando você for dormir. Muita gente deixa o celular até com som ligado, né? E aí fica a noite inteira dando aqueles barulhos de notificação. Quando você ativa o modo não perturbar, ele não te manda esses barulhos. Mesmo se o seu celular estiver no modo de som ligado. E aí E aí E aí E aí Tchau.